No tag de volta e galera dessa vez vamos falar sobre um assunto aí que aconteceu ontem aí no Grenal, vocês podem ter visto aí no início do vídeo um pedaço do vídeo que eu vou estar passando agora completo para vocês, eu vou falar sobre o caso, então eu tenho informações sobre esse caso, talvez informações que não foram ditas aí pela imprensa, pela mídia, porque essa pessoa que estava no estádio, a gremista que foi aí supostamente agredida, supostamente não, foi agredida e te viu nas imagens, é uma conhecida, não vou citar nomes de ninguém aqui, porém vou contar aí para vocês sobre o caso, o porquê que ela estava ali na torcida do Inter, que muitas pessoas estão julgando por isso né, então o marido dessa mulher, ela é colorado e ela é gremista e eles têm dois filhos, o filho é colorado e outro filho gremista, não conseguiram comprar ingresso para ir na torcida mista juntos, então o pai dele que era colorado, foi com seu filho colorado na torcida do Inter, lá no outro lado, e a torcedora ali que foi agredida, ela foi na torcida do Inter também, porém do lado da torcida do Grêmio, não conseguiu na torcida mista e não queria ir também, não, eles não estavam querendo ir na torcida do Grêmio, porque não conseguiram aí o ingresso e também pela locomoção e para eles irem juntos e voltarem juntos, então ela acabou indo na torcida do Internacional, ali do lado da torcida do Grêmio, e depois que terminou o jogo, inclusive eu fui no Grenal, eu vi o acontecimento, foi depois que terminou o jogo, depois de tipo uma meia hora, acho que eu dei uns 20 minutos depois de ter terminado o jogo, já estava quase vazio o estádio ali, então primeiro sai a torcida do Inter, depois sai a torcida mista e depois então sai a torcida do Grêmio, então estava já saindo quase toda a torcida mista, porém tinha alguns torcedores do Inter no estádio, então a torcida do Grêmio, a gente estava ali tudo cantando e tudo mais, e aí a torcedora viu o seu filho, também torcedor do Grêmio, cantando e pulando, fazendo festa ali junto com a torcida do Grêmio, sem desrespeitar em nenhum momento, não teve nenhum desrespeito, então ela pegou a camisa que ela tinha guardada do Grêmio, botou ali, colocou a camisa do Grêmio, mostrando para a torcida do Grêmio, porque estava ali comemorando, tipo, e não era nenhum desrespeito, porque foi empate o jogo, só estava ali, sabe, ah, ó, Grêmio, não sei o que, torcendo junto, e aí chegou a torcedora e começou a agredi-la, mano, eu vou mostrar o vídeo, vou rodar completo para vocês e vamos analisar ele juntos. Estão só gritando o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, ó, porque ela chegou, velho, e começou, cara, começou a puxar a camisa da mão dela, começou a puxar e o cara barbudo ali também começou a puxar, chegou o segurança do Inter ali, cara, olha que ridículo, não fez nada, ele não fez nada, não fez nada, e os caras tudo ali ajudando o quê? Ajudando a mulher, a Grêmio, a instalar a camisa do Grêmio para dar para eles, o tipo, ó, pode pegar a rouba, rouba mesmo. Olha isso, cara, ridículo, a mulher puxando da mão dela. Cara, e enquanto isso, o filho dela estava desesperado chorando e falando, devolve a camisa para a minha mãe, devolve a camisa para a minha mãe, chorando e derrando o pobre do guri, né, do piá. E aconteceu que o seguinte, ela foi literalmente expulsa ali do estádio do Inter pelos colorados, ela foi expulsa, acabou que ela ficou sem a camiseta e saiu do estádio aos prantos com o seu filho chorando e apavorado com aquela situação. Porém, depois disso, tudo ter acontecido, já aconteceu, já o Everton, o jogador do Grêmio, pediu o contato dela, já foram passados tudo mais dela e do garoto, né, do guri, do filho dela. Então, já foram passados os contatos, eles foram... Daí, já não sei o que aconteceu após, mas já foi tudo passado para eles. Acredito que o Everton vá lá, dá uma camisa para eles, para ele, para ela, algo do tipo. E vamos ver também que o presidente do Internacional lançou uma nota sobre. Então, vamos dar uma olhada no que ele falou, que essa nota eu também ainda não li. Essa nota... Eu vi, inclusive, cara, o Nico Lopes, jogador do Inter, também fez um pedido para entrar em contato com essa torcedora do Grêmio e o guri. Então, vamos ver primeiramente a nota que o presidente do Inter lançou, que foi esta a seguinte. Lamentamos, no triste episódio ocorrido ao final do Clássico Grenal, no mínimo não houve bom senso e compostura dos adultos envolvidos em preservar uma criança diante do momento. Para abrandar a situação tensa, o funcionário do clube conduziu a retirada da mãe e da criança, com segurança até a saída do estádio, devolvendo a camisa. Então, eles devolveram a camisa depois, coisa que na hora não deu para ver, porque na hora simplesmente apareceu eles pegando a camiseta e ela saiu do lado. Então, certo? Depois o segurança foi lá e pegou a camiseta e deu de volta para a torcedora. Enfim, o clube está realizando a checagem das imagens para verificar todo o episódio. Assim, tomará as medidas cabíveis para eventuais punições, tanto a torcedores quanto a funcionários da casa, conforme regra ou estatuto. O Internacional, como o Clube do Povo, tem tradição de receber todos e todas. A festa do futebol deve ser sempre exemplo de garra e de disputa, mas, acima de tudo, de respeito. As futuras gerações esperam isso de todos nós. Isso foi uma nota do Internacional, né? Acredito que o presidente foi elaborado pelo clube ao todo, né? Que lançaram esta nota, que foi uma nota a mais cabível possível. Acredito eu, não colocou nem para um lado nem para o outro quem estava errado. Falou que vai analisar todo o caso em si. Mas, enfim, nada justifica. A mulher terá agredido porque a gremista não fez nada, nenhuma agressão, nenhum desrespeito, não fez nada ofensivo. Até onde a gente viu e, pelo que eu sei, não ocorreu nenhum outro tipo de ofensa. E ela foi... Tanto é que a gente viu no vídeo, né, cara? Ela estava ali com a camisa do Grêmio, cara, estava mostrando, gritando o Grêmio e ela foi pega de surpresa pela colorada ali, querendo ali bater nela e roubar a camisa dela. Inclusive, né, cara, estava com uma faixa de antifascista no pescoço. E isso aí é uma coisa que não é cabível, né, cara? Não é cabível uma atitude dessa. E o Nico Lopes lançou no stories dele, também no Instagram, que estava falando o seguinte. Oi, Thaís, nós ficamos muito tristes com o que aconteceu ontem no Beira Rio. Sempre recebemos bem as pessoas na nossa casa e peço desculpa para você. Sou pai e fiquei triste mesmo. Eu gostaria de mandar uma camisa minha do Inter para seu filho como pediu de desculpas. Podem entrar em contato? Muito obrigado. Ele mandou isso aí como um pediu de desculpas, mostrando aí condolência, né, para a torcedora. Mas, enfim, nada justifica nenhum tipo de agressão. Acredito aí que o Internacional vai tomar as devidas providências referente a esse caso. E é um caso que está sendo falado pela mídia toda, não só aqui no Sul, pelo Brasil todo, já estava sendo mostrado esse caso, que na hora, eu vou dizer para vocês que no jogo, quando eu vi, não tinha visto o que tinha acontecido inicialmente. Depois que eu fiquei sabendo. Que eu estava ali vendo, eu vi que tem uma confusão, que estava um aglomerado de gente, tudo gritando, não sei o que, o que está acontecendo. E aí eu fiquei sabendo, logo depois do jogo, do que aconteceu dentro deste caso todo. Mas aí o pessoal que não sabia desse caso, ou está vendo esse caso agora, ou o que aconteceu, não estou sabendo. Então, já falei aqui o caso para vocês, vocês viram as imagens. Então, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Se vocês acham que esse caso aí foi um caso para uma punição ao clube, ao torcedor. Quero que vocês comentem abaixo aí sobre este caso. Beleza, galera? Porque é um caso aí que é extra futebol, né? Ele aconteceu no futebol, mas é um extra campo. Tanto é que foi após o jogo, foi dia do estádio, mas foi após o jogo. Tinha terminado e não tinha por que ter acontecido um caso como esse. Mas então, galera, lembrando, quem não conheceu o canal, o canal aqui é sobre notícias. Muito mais aí, eu trago também, quando é de polêmicas mais sobre futebol, mas eu trago notícias sobre tudo que gera aí polêmicas que estão na atualidade. Beleza? Então, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer. Vamos tentar bater aí uns, sei lá, uns 500 likes. Se bater 500, a gente tenta uns 1.000 likes. Beleza? Valeu então, forte abraço e até o próximo vídeo. Pui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho